A inflação deste ano deve ficar em 3,6%. A estimativa foi divulgada pelo Banco Central. A inflação de 2019 deve cair de acordo com o Banco Central. A estimativa é que neste ano o IPCA, índice que mede a inflação, recue de 3,9% para 3,6%. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, deve crescer menos neste ano. O Banco Central reduziu de 2% para 0,8% a previsão de crescimento do PIB em 2019. Isso ocorreu por causa da menor produção agropecuária e da indústria no primeiro trimestre. Ainda segundo o relatório, a produção econômica caiu 0,2% nos três primeiros meses deste ano. Segundo o Banco Central, a recuperação da economia deve ocorrer de forma gradual e a aprovação da nova Previdência e de outras reformas são fundamentais para que o país volte a crescer. Nós trabalhamos com o cenário que a reforma vai ser aprovada. Trabalhamos com o cenário que aprovando as reformas nós entendemos que isso gera condições estimulativas na economia. A continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para a queda da taxa de juros estrutural, para o funcionamento pleno da política monetária e para a recuperação sustentável da economia.